E esse é o Dois Irmãos e Uma Tarde E esse é o Dois Irmãos e Uma Loucura E se você não ouviu o programa passado, vá lá e ouva Ouva, ouva já Já dizia a música, eu ouvo o avô do ovo Porque nós estamos analisando o livro Doze Doutores, Doze Histórias O livro publicado pela Roco, pelo selo fantástico Roco Aliás, parabéns Roco Aliás, se lançar outros livros a gente aceita A gente aceita, a gente faz texto, vídeo e áudio Bênis Sim, sim É, eu vou ainda escrever a minha resenha pro Vou Esperar o Filme Pra quem não sabe, Vou Esperar o Filme é o blog em que eu resenho os livros que eu leio Não é? Pouco, né? Pois é Se é, ela podia fazer algo assim porque todos podem ver a leseninha dela que todos adoram É, depois que eu escrever a dissertação, vídeo Ih, vai demorar, vai demorar Então, a gente já analisou do primeiro ao sexto A gente dividiu bem na metadinha Na metadinha Na metadinha E aí, nós chegamos no sétimo doutor O sétimo doutor é o Radagast É Né, o sétimo doutor é o que gostava de usar pontos de interrogação em todos os cantos Ele tinha um busão de pontos de interrogação Ele tinha um guarda-chuva que o Cabo tinha um ponto de interrogação Rapaz, era realmente... Uh! E ele era o doutor mais sombrio e com a companhia mais chata do mundo Ah, era um tipo bem da época, né? Ela era um tipo bem da época Tinha motivo pra ela ter aquela aparência, aquele jeito É Bom, o sétimo doutor O efeito da propagação De Mallory Blackman Mallory Blackman escreveu mais de 60 livros E é reconhecida como uma grande escritora de literatura infanto-juvenil Eu... O efeito da propagação Ele é uma daquelas histórias estranhas Na minha opinião Muito científicas Eu também acho Porque... Mas eu vou dizer que eu gostei dessa história Porque ela te dá um panorama diferente de um vilão Né? Uma espécie de vilã Que te faz pensar num mundo diferente Como seria um mundo diferente? Eles vão parar num universo em que os Daleks são bonzinhos E que as pessoas gostam dos Daleks E aí tem um dilema moral De que se a gente restaura os problemas que aconteceram Os Daleks voltam a ser pessoas ruins Pessoas não, né? Porque eles são... Enfim Seres Seres ruins Seres ruins Ao mesmo tempo Fica-se aquele dilema assim Nós precisamos restaurar o mundo Para que ele volte aos seus eixos Mas se a gente fizer isso Eles vão ser ruins Então tem um dilema moral interessante aí Envolvido E ao mesmo tempo Ele trabalha um pouco com preconceito O doutor e a ex Acabam se vendo numa situação Onde todas as pessoas amam o Daleks Eles são seres fantásticos mesmo E eles têm um preconceito terrível Com toda razão E como eles lidam com isso Acabou sendo um dos focos da discussão do Conta Eu achei legal Sim Um dilema moral Que eu confesso Que seria muito interessante Ver a Dona Lidando com isso É A Dona Eu tenho de confessar Que a Dona É a minha companhia favorita Porque ela lida muito Com questões morais Eu falo O nono Minha companhia favorita É a Rose Por motivos de não ter outra Do décimo Eu gosto da Da Dona E do décimo primeiro Eu fico com o coração dividido Meu coração diz Amy E o meu cérebro diz Clara Não De todas as companhias A minha favorita é a Dona Não De todas as companhias Eu acho que a minha também Não tenho uma opinião formada O oitavo doutor O doutor gentil O oitavo doutor É o doutor gentil Ele anda com uma roupa Meio de ópera No filme dele Tanto que Tu já viu The Night of the Doctor Sim Que é a regeneração dele E ele A pessoa odeia ele E ele mesmo assim Ele tenta ser gentil Ele fica Não Eu quero te ajudar Não sei o que Que é o doutor Dupont Magan E é legal Que nesse O episódio Que tem a regeneração dele Ele cita vários Companions Que ele só teve Nos livros Livros e audiodramas É porque o oitavo doutor Ele é um doutor Mais complicado Porque ele só apareceu No filme E ele foi desenvolvido Mais em livros e audiodramas E o filme Foi feito Depois da Do hiato Da série Quando a série Foi cancelada E era uma ideia De reavivar O personagem Pra futuramente Talvez voltar Com a série Então ele foi Quando foi lançado O filme Vinícius 96 Foi lançado Em 96 Veja bem E daí Ele deu uma Perspectiva Do doutor De um doutor Diferente Então que A gente teria De aceitar Uma nova regeneração O que Por si Já possibilitava Que criasse Muito material A partir disso Se eu não me engano No filme O doutor está Nos Estados Unidos Não é? Sim Que também Dá uma Vamos dizer assim Uma abertura Nas possibilidades Do doutor já É porque a produção Do filme É uma produção Conjunta com a Fox Que a Fox Queria fazer Uma nova série Do doutor E eu continuando Por isso até Que o telefilme Começa Com a regeneração Do sétimo Para o oitavo Né? Ela mostra A regeneração O O Sylvester McCoy Que foi o sétimo Ele fala Que foi muito gentil Chamarem ele Para mostrar Essa Essa mitologia Bom O oitavo doutor Esporo É o nome da história De Alexis Carroll Que era Artista gráfico Até que decidiu Ser designer De jogos De computador E depois Escritor Veja só E Esporo É um Um alien Maligno É Que não dá Para ser contido Atacando Uma cidade Inteira E matando Todo mundo E o doutor Vai lá Para tentar salvar Os cientistas Que foram Entender O que estava acontecendo E é interessante Que demonstra Bastante Essa questão Do doutor Que ele era A mesma dele Bem doce E tentando Auxiliar E as pessoas Num desespero Danado E ele ali Naquele jeitão É Ele fica numa boa Assim Não Calma Eu vim ajudar Ele até depois Usa A credencial Da Unity Não usa? Sim A Unity É tão legal Existir a Unity O fato de que existe Uma força-tarefa Para militar Não Ela é militar É Para ajudar o doutor E até no especial Dos 50 anos O doutor fala Olha eu tenho um emprego Eu quero tal coisa Na minha mesa Você não tem uma mesa Arranje uma mesa Aí eu quero as coisas Na mesa Eles brincam com essa ideia Porque se não me engano Foi o quarto Que ficou O quarto doutor Que ficou mais tempo Trabalhando com a Unity Não? O terceiro O terceiro O terceiro Foi quem começou A trabalhar com a Unity Eu gosto Da história Do Sporo Ela é mais simples Apesar de meio nojenta É Ela é meio nojenta Ela dá detalhes nojentos Não leia Durante o almoço Que nem eu fiz É Não faria isso mesmo Até uma questão interessante Que como O background Do autor do conto Ele se deixa Bastante revelado No meio da história Porque Ele tem essa questão Bem gráfica Nas palavras E ele também Tem uma questão Muito jogo Dentro do sistema Pois é Para quem não sabe Eu a maioria das vezes Durante a semana Eu almoço sozinho E aí eu almoço lendo E aí eu fiz a besteira De ler as histórias Meu estômago Estava meio Não muito legal Né E eu geralmente Eu leio Antes de dormir Então vamos dizer Que não ajuda Com sonhos É Nós dois erramos Nessa Sem mania Ah é Bate aqui Ah O nono doutor O doutor Do casaco de couro Como disse Neil Gaiman O soldado Do casaco de couro Ontem eu estava Com um casaco De couro preto Assim Então eu estava Dizendo que eu estava Vestida de nono É Eu ontem Eu não lembro Que eu estava usando Enfim O nono doutor Com a história A besta da Babilônia Escrito por Charlie Higson Que foi vocalista De uma banda Chamada Os Higsons Depois começou a escrever Para o Saturday Night Live E aí criou A série de comédia The Fast Show Foi um dos meus favoritos Que história foda Que história foda É verdade É uma história muito boa Porque o Charlie Higson Ele trabalha um pouco Com as nossas Preconcepções Doutor Eu não posso falar muito Que preconcepções Porque a gente vai Estregar a grande Surpresa da história Mas puta Que pariu Ele pega A base Do que a gente Sempre entende Da série Doctor Who Porque a série É visual Né Ele pega isso E ele joga Na nossa cara Tipo Ah Mas ele está errado Ah Seus Doidos Enfim Mas não dá Nem para falar Muito Dessa história Porque ela Como um todo Ela mexe Muito Contigo Então Só dá para dizer Que o doutor Depois de conhecer A Rose A história se passa Entre o momento Em que ele se despede Da Rose E o momento Em que ele volta Estende a mão Para ela Sim É uma fração De segundos Para nós Para quem assistiu A série Naquele episódio Vai dizer assim Ah mas é uma fração De segundos Mas a gente tem Que lembrar Que ele é o doutor Então Ele pode ter vivido Uma vida inteira Naquela fração De segundos A história toda Se passa ali Se passa ele Meio assim Tipo Putz Eu conheci a Rose E ela não quis Viajar comigo Ele vai ao outro planeta Ele encontra Uma outra pessoa Que acaba viajando Com ele Tem toda uma aventura Tem toda uma aventura E depois ele volta Para aquele momento Para convidar A Rose Para se juntar A ele Nas viagens Depois que Ele deixa Essa Quase companhia De volta em casa O interessante É que Os próprios Roteiristas de TV Eles tentam Dar alguns ganchos Para permitir Criar histórias Né O grande problema É que o nono doutor O grande gancho Que usavam Até então Foi Ah São as viagens Que ele teve Com a Rose E o Charlie Hickson Conseguiu criar Uma história Sem a Rose A própria série De quadrinhos Do nono Vai ser Com a Rose E com o capitão Jack Harkness Por alguns momentos E eles O Charlie Conseguiu Um momento Em que não Precisa ter A Rose Junto Aliás Fala-se muito Da Rose De chamar A Rose E tudo mais Bem sacado O décimo doutor Geralmente As histórias São com a Marta Ou Naquele período Depois que ele Se despede Da dona Mas antes Do fim Dos tempos Aliás Eu gostaria De mais histórias Com a dona Fica a dica Que aliás Ele aparece Com Óculos de sol Coisa Havaiana Falando Ah sabe A rainha virgem Ah não é mais virgem Ah não sei o que Não sei o que lá Né Todas essas Histórias aí Que foram até Usadas como gancho Por 50 anos Né Especial dos 50 anos E eu tenho um livro Que se passa Nesse período também Aliás Eu tenho dois livros Que se passam Nesse período Um deles é Beautiful Chaos E O décimo primeiro Tem mais Ganchos Nesse sentido Porque quando O décimo primeiro Surge Ele está com Cerca de 900 anos Quando começa A sexta temporada Ele está com Uns mil E Uns mil Mil e poucos Quando começa Aliás Aliás Depois da despedida De Amy e Rory Antes dele Encontrar a Clara Ele viveu mais Uns 200 anos Né Então dá pra fazer Muita história Com o zésimo ainda Sem contar Que Ele passou 900 anos 900 anos O que faz Com que O Matt Smith Tenha sido O doutor Que durou mais Tempo Porque Começou com 900 anos De idade E agora Está com 2100 O décimo O décimo doutor Shaila Fala sobre O décimo doutor Vai O décimo doutor É o meu doutor Favorito Todos sabem E Bem Eu vou dizer Que eu não gostei Do conto Porque Não Mas fala Sobre o décimo Primeiro Que aí Eu vou falar O título Autor Mas fala Sobre o décimo Por que Que tu gosta Dele Por que Que tu suspira Toda vez Que vê o O décimo Ele é um doutor Que ele foi feito Para ser o cara Mais sedutor Ele tem essa ideia Do Handsome Doutor Ele Ele é Bem mais Vamos dizer assim Ele se envolve Mais Dificilmente Tem uma mulher Que passa pela série Que não acaba Ficando meio apaixonada Vamos falar Da Rose Que depois Dentro da série Acaba tendo Seu próprio doutor Para ela Mas a própria Marta Declaradamente Tinha uma Quedinha Para o doutor A dona É a única Que passa E parece que Por mais que Onde eles passam Eles perguntam Ah mas vocês Estão juntos E ela diz Não Mas ela Parece que ela Leva o doutor Mais como Um irmão Ou coisa do tipo Assim Não como Uma paquera E Eles teriam Um podcast Dois irmãos Uma tarde Acho que não Acho que a dona Não teria essa paciência Ou melhor Ela teria paciência Não teria paciência De gravar com ele Porque ele ia Interromper o tempo Inteiro Falando Wubbly Wubbly Time Wime Enfim Mas Então O Tanner Desenvolveu mais Esse cara Assim que Ele Era mais Sedutor Eu acho que Seria essa Essa palavra Chave Do doutor Eu acho que Mais que sedutor Porque eu não Acho ele sedutor Mas Heroico É Ele era Um cara Bem heroico Assim Parecia que Depois de todos Os problemas Que o War Doctor Passou E as Amarguras Que o Nono era O décimo Parece que Está superando Todos os Problemas Salvando O mundo Ele tem Vários Dilemas Entre Ser o cara Amargo E ser o cara Que quer salvar Todo mundo Um pouco Desse equilíbrio Ele ganha Com a dona Com a Rose Ele já começa A se soltar Mais pra vida A Marta Passa na vida Dele um pouco Pra Pra mostrar Um pouco De cuidado As pessoas Ela tinha Muito Ela Estava estudando Medicina Depois vira Médica E ele ganha Um pouco Sobre o cuidado Com as pessoas Cuidar de pessoas E com a dona Ele recebe Essa carga De moral Concordo E aí o conto É o mistério Da cabana Assombrada De Derek Landy Seu primeiro livro Foi o senhor Ardiloso Cortez Derek mora Na Irlanda Com diversos gatos Um pastor alemão E o Staffordshire Bull Terrier Geriátrico Que tem a mania De fazer xixi No chão Da cozinha Só porque Acha isso Engraçado Sim Essa é a biografia Dele no livro Parabéns aos envolvidos Então O mistério Da casa Da cabana Abandonada É o pior Conto do livro Para mim Eu também Eu acho que A primícia Foi interessante Mas a ação Dentro do conto Ficou Ele ficou muito preso Ficou sem Sem influência Eu acho interessante Que ele utilizou A Marta Que vamos dizer É uma escolha Bem confortável De Companion Porque Como ela não tem Tanto desenvolvimento Dela Nas viagens Ela Acaba sendo desenvolvida Muito dentro Das Mídias alternativas Da série Livres E tudo mais Só que Parece que Tu não consegue Entender o ponto Do conto Até ele chegar No final Então ele não Te envolve E ele Pega e revela Que a Marta Não leu As crônicas De nada Então Me faz gostar Menos da Marta Não E não só isso Sabe Ele chega no final Para falar Estamos falando De livros Vamos misturar Harry Potter O Senhor Dos Atéis E Filhos Do Fim Do Mundo Só faltou Porque sim Sabe Que nem o Na verdade Eu li Eu acho que A melhor A melhor parte Exatamente Dali Quando o pé Começa A cair Nos livros Quando De piroca É Concordo Porque É a parte Que se solta Mais Eu tenho Opinião De que O Derek Land É meio Que nem O cachorro Dele Staffordshire Bull Terrier Geriátrico Que Ele fez O xixi Do décimo Doutor Só porque Achou isso Engraçado Essa é a minha Opinião Opiniões São assim Mesmo Haters Gonna Hate 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 Mas Ele Eu acho que Até a ideia Original Dentro da cabeça Dele Devia ter ficado Bem legal Mas Talvez Na hora De colocar Isso no papel Não Não ficou Tão legal O conto Fica muito Preso E apesar De eu achar Que ele ainda Conseguiu Captar Algumas Expressões Do décimo De maneira Bem adequada Algumas coisas Eu até Conseguia Imaginar O doctor Falando Parece Que ele errou Na Marta Eu não vejo A Marta Daquele jeito E Eu acho Que O desenvolvimento Da história Ficou bem Comprometido É Eu concordo Décimo Primeiro Doutor Décimo Primeiro Doutor É um Doutor Divertido Ele é Doutor Divertido Ele se Diverte Com as Coisas Que nem O episódio Dinosaurs On a Spaceship Que quer dizer Dinossauros Em uma Nave Espacial Quando ele Vê Ele fala Oh meu Deus Dinossauros Numa Nave Espacial Ele está Se divertindo Eu adoro Parece Parece que No décimo Primeiro Doutor Nós vemos Um doutor Que retorna Na parte Um pouco Mais Até Infantil Divertida Para Tipo Vamos assim Vamos esquecer Passado E vamos Se divertir Com essa Porra Toda É Ele se Diverte Como eu já Falei O Tennant É um Bom doutor Com roteiros Ruins Eu acho A média De roteiros Dele Ruim Tá Ele tem Roteiros Bons Ele tem Roteiros Médios Mas na média Ele teve Muito Roteiro Rui É O Matt Smith Ele é Um bom Ator Que foi Beneficiado Pelo fato De ter Uma média De roteiros Muito Superior Então Isso Me faz Dizer Se O Tennant Vamos supor Porque O Tennant Meio que Saiu junto Com O Diretor Lá O Russell Se ele Não tivesse Saído Junto Se ele Tivesse Feito A quinta Temporada Segunda Terceira Quarta E aí A quinta Sob Comando Do Moffat E o Smith Tivesse Entrado Na sexta Então Se Metade Daqueles Roteiros Não vou dizer Nem todos Mas se Metade Daqueles Roteiros Da quinta Temporada Fosse Para o Tennant Ele ia Fazer Um estrago Iam ser Episódios Assim De ganhar Premium É Também Acho Tinha de Concordar Porque Ele fez Assim Um show Em roteiros Ruins Imagina Roteiros Bons Bom O décimo Primeiro Doutor Com a história Hora Nenhuma Em inglês Nothing O'Clock Que trocadilho Sensacional De Neil Gaiman Neil Gaiman Neil Gaiman Neil Gaiman Gaiman desgraçado Gaiman desgraçado Vamos ler aqui Neil Gaiman É o autor De mais de 20 livros Para adultos e crianças Todos bestsellers Entre eles O Mistério da Estrela Stardust Coraline E O Livro do Cemitério Publicados no Brasil Pela editora Roco E de dois episódios Da série A Esposa do Doutor E Pesadelo Perteado Ele já recebeu Vários prêmios literários E tem quase 2 milhões De seguidores No Twitter Arroba Neil Ricks Hinself Nascido Na Inglaterra Ele mora nos Estados Unidos Com sua mulher A estrela do rock Amanda Palmer É professor Do Centro de Letras E Artes Do Board College O cabelo dele É ridículo Ele escreveu Isso sobre ele O cabelo dele É ridículo Sim Sim Não é legal Ai ai Mas então E eu usei isso Para defender Por que eu não posso Ter barba Para mim A característica De literatura De Neil Gaiman É uma literatura Que ele pega E consegue fazer Contos fantásticos Histórias fantásticas Que te chocam Que te fazem Te quebrar no meio E ainda assim Parece a coisa Mais natural Do mundo É como se ele Consegue te trazer A realidade Coisas Fantásticas Ou Te transportar A realidade dele Onde essas coisas São comuns Então Tudo isso Por mais que seja Chocante Difícil E até Angustiante Te fazem sentir Como se fosse A coisa mais óbvia Do mundo E A sensação Te deixa É muito confusa Tu fica Eu toda vez Que leio Gaiman E eu gosto De ler Gaiman Me faz sentir Assim Meio tonta Como se eu Tivesse estido Em outro lugar De fato E retornei Olha Nothing on clock O Hora Nenhuma É com a Amy Ele caracteriza Muito bem A Amy Aliás Os dois episódios Dele São com a Amy Ah não Um dele é com a Clara Um dele é com a Clara O Pesadelo Peteado Já é com a Clara Vamos lá Eu acho esse Em primeiro lugar Eu acho esse O melhor conto Do livro Não é Porque eu sou fã Do Neil Gaiman Eu vou dar Vários motivos Tirando o fato De eu ser fã Do Neil Gaiman Ele caracteriza Muito bem O doutor Um doutor Meio atrapalhado Que as vezes Parece que não Sabe o que está fazendo Eu consegui Ver o doutor Da série Eu já vi episódios Com os outros E teve doutores No meio Que eu não Conseguia visualizar Alguns companions São muito marcantes Mas alguns outros Companions São meio Mais do mesmo Eu acho Que por exemplo O quarto doutor Poderia ser uma história Com a Sarah Jane Que a Sarah Jane É muito marcante É Eu também acho O Gaiman Soube trabalhar A Amy E a Amy Marcante Inteligente Meio Boba E os momentos Que ela pensa No horror São muito legais É Aquela angústia Assim Porque Isso tem interessante Na Amy Como companion Porque ela tem Esse relacionamento Com o doutor Que também é uma Questão meio Confusa É meio O meu amigo De infância O meu amigo Imaginário O meu Sonho Aquilo que Eu esperei a vida inteira E ao mesmo tempo Ela insere ele Na vida dela De modo Em que ele se torna Peça essencial E essencial Dentro até Do contexto Dela ter O Rory E ser apaixonada Por ele Casar com ele E Ali mostra A Amy Com todas Essas nuances Sim Inclusive Esse lance Da Amy Assim Quando ela vê Que tudo está Estranho Tudo está Diferente É uma das primeiras Coisas que ela pensa Cadê o meu Rory Eu penso assim Se a Shaele E eu estivéssemos Viajando o tempo E tudo Descubríssemos Que o mundo Pode parar de existir Primeira coisa Que ela ia pensar Era no Thor É verdade Isso gente Se chama amor Fazendo o coraçãozinho Com as mãos Vocês não podem ver Mas acredito E eu ia pensar Provavelmente É no meu celular Porque essa é a vida Né Tem gente que nasce Para ser feliz Então Eu acho Esse o melhor Conto Porque Trabalha bem o doutor Trabalha bem a companion E o final É um negócio Você fala Puta que par É por isso Que o doutor É tão foda É verdade Sabe É um final Que eu diria Assim Superior A por exemplo Pesadelo Peteado Eu acho Que é um final A esposa do doutor Não é um final O final É uma coisa Mais carinhosa É um final A la blink É É um final É um final Meio blink Sabe Um final Puta que pariu Com a Enfim O décimo segundo Doutor Quem é o décimo segundo Doutor O décimo segundo Doutor É atual Eu gosto de ver Que as pessoas falam Encarnação Mas não Ele não está Encarnado É a aparência Atual do doutor Ele está sendo Interpretado atualmente Por Peter Capaldi É um ator Experiente E muito Rico Dentro das suas Características Ele já tinha Participado De Doctor Who Sim Ele Isso é engraçado Porque ele já participou Ele já tinha feito Um personagem Numa história Do Décimo Comadona Em que eles estão Em Puta Esqueci o nome Do local É o Planeta do Café Né Não Estou dizendo Da primeira aparição Do Capaldi Na 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 série É na Inglaterra Vitoriana Não A primeira aparição Do Capaldi Na série Ah Pompeia É O Farza Pompei Ele está lá No Dia anterior Ou seria o dia No dia No dia Em que o Vesúvio Iria explodir E todas as pessoas Iriam morrer E Na série O Doctor Era interpretado Pelo Tenet E ele Era um dos Habitantes De Pompeia E Ele Desenvolve um personagem Muito legal lá A escolha dele Como Doutor Eu achei interessante Apesar De que E eu tenho Pessoas Que podem Me matar Por causa disso Mas Beleza Acho que Ele ainda Não Firmou A característica Do Doctor Dele Acho que Ele ainda Está em construção Estou Bem ansiosa Para que A nova temporada Demonstre Demonstre um Capaldi Mais Mais seguro Do seu próprio Doutor Concordo A história Que se passa Nessa Estação Intergaláctica Da Torra de Café Ou EITC Que é A Luzes Apagadas De Holly Black Criadora Do Crónicas De Spiderwick Que já virou Filme Gente Sim Mas já virou Filme E daí Eu achei interessante Porque existe Um narrador Na história E o narrador Não é o Doctor É um personagem Em que O Doctor Se Se Encontra Essa é a segunda Vez que ele Encontra O Doctor Inclusive E ele É desenvolvido Dentro Desses Problemas Que Acontecem No EITC Em que Pessoas São assassinadas E o Doctor May vai Investigar Eu achei Que O conto Não Fluiu Bem Parece Que assim Como Parece Que a última Temporada Não desenvolveu Ainda O Doctor Dentro das Suas Novas Características O conto Também Tem esses Problemas Ele também Não sabe Direito Como Fazer A caracterização Do Doctor Apesar De já Ter Algumas Das Características Que se desenvolveram Pelo Capaldi É o cara Mais velho O cara Mais experiente O cara Que tem Ele Revela Um pouco Ainda Lá No primeiro Doctor E aí Me parece Que A escolha De ter chamado Um outro personagem Como narrador Não Foi Adequada Acho Que eu Nessa Posição Eu Acho assim Que A maneira Como foi Escrito Ficou Ótima Mas Não desenvolveu Personagens Como é uma construção De um personagem Que não é teu É confortável Pegar um terceiro personagem Mas eu teria Ido No sentido De De pegar E caracterizar O Doctor Dentro daquilo Que já foi mostrado E ele fica Quase como Em segundo plano Dentro desse conto Pra chegar No final E o personagem Principal Bem Vai ter que ler Vai ter que ler Mas é É verdade Não é um bom conto Não é bem Desenvolvido A única coisa Que eu me identifiquei Com o personagem Foi que eu li No momento Em que eu tava Mais com vontade De ficar sozinho Eu tava até Lendo sozinho E o personagem Fala muito De ficar sozinho Mas tirando isso Sabe Não 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 é o pior conto O pior conto É o do décimo Na minha opinião O décimo Segundo Pra mim Foi uma cena Pós-creditos Porque eu considero Assim O livro Foi originalmente Pensado Pra onze Doutores Então O Nothing O'Clock Do Neil Gaiman Era pra encerrar O livro E se ele fosse O último É que agora Não dá Por ordem Cronológica Todo mundo diria Meu Deus Que final de livro Fantástico O livro todo É fantástico Porque o final É fantástico Mas Né Não né Mas Qual é A análise geral Que a gente faz Baseado Nos contos Bem Eu recomendo demais A todos Que são Fãs De Doctor O livro Foi designado Para Fãs De Doctor Isso é Óbvio Também Ele foi Desenvolvido Pra isso Pra pessoas Que gostam Da série Terem um pouco Mais de contato Com Os 12 Doutores Envolvidos Né Em todos Esses anos Claro né Tem muitos Doutores aqui Que eu não vi Um episódio Sequer Então Eles praticamente Se apresentaram Pra mim Através do livro E muitos Doutores Eu peguei E saí Atrás De pesquisar Eles Muito Depois De ter lido O conto Durante a leitura Do conto Por isso Eu acho Legal Ele é Feito Pra isso E ele te dá O que ele promete Ele te dá Um contato Com cada um Dos doutores Obviamente Talvez a gente Tenha gostado De mais De um outro Mas ainda assim Te dá Te deixa Sede Né Quero ver Esse cara Quero ver Como ele Desenvolveu Esse personagem Lembrando Que nós estamos Falando De 12 Doutores Mas o personagem É um só O personagem É o doutor O doutor Não muda A gente Faz Essa separação Para separar Os atores Que interpretaram Mas o doutor É um só E de alguma forma Se eu ler Doze contos Sobre cada um Desses caras Interpretando Esse único Personagem Te faz Testa consciência Eu achei Muito bom Eu recomendo A todos Eu mais uma vez Quero parabenizar A Roco Porque trouxe O livro De uma maneira Bem legal Ele tem Uma edição Bonita Bonita Ele é Bonito É um livro Bonito É um livro Bonito A cor Chama a atenção De uma forma Positiva Ele é fácil De ler Ele é fácil De ler As páginas Estão muito bem Desenhadas Designadas A maneira como A letra é boa A ponte Em si A página Em si A cor Da página Foi uma edição Bem caprichada A maneira Como foi feita Está realmente De Parabéns Então olha Parabéns Roco Parabéns aos Incluídos Parabéns New Gamer Parabéns New Gamer Ah Graças Aço Sou fã Da New Gamer Então olha É muito Gostei Oi A única coisa Que eu senti Falta Roco É aquelas Informações técnicas De impresso Na fonte Tal Papel Tal Gramatura Tal Eu gosto Disso Viu E eu não Encontrei Fica a dica Bom Ela é A Chayala Acreditem Ela já Viajou Tempos Você Você Desconhece Porque a mente Dela está Aberta A novas Experiências E na verdade Que vem Estagnado Achando que Tudo é Apenas De uma Maneira Até o resto Da vida É a pessoa De encontrá-lo Em várias Produções Da comb E daí Eu estou Em processo De regeneração Então Tchau Tchau Olha Chayala Olha O programa Dessa semana Acabou Acabou? É Mas dá pra ouvir Outros Que estão aparecendo Aí na tela Olha só Que legal Nossa Esse aqui é ótimo Esse aqui é ótimo Esse aqui também é ótimo Não Nem tanto Não se empolga também Tanto assim Então Assina o canal E Ouve os outros programas também Pra conhecer Dois irmãos Uma loucura Isso 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 é legal Isso 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 é legal Isso 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 é legal Isso 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 é legal Isso 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 é legal Isso Isso é legal